E aí, pessoal, beleza? Olha só quantos quilômetros por litro tá dando. 7.6 litros a cada 100 quilômetros. Pega o 100 e divide isso pelo arquivo número. Vai dar aí um número que eu já vou deixar no título do vídeo, porque aqui eu não tô dirigindo, não posso mensurar agora com o calculador. E uma velocidade entre 89 e 95. Agora que eu tava em 97, porque esse trecho deu uma boa diminuída aqui de movimento aqui no Rio Grande do Sul. E também peguei ontem, abasteci, fui ainda na minha casa, parei. Daí depois eu não fui em outra casa também, daí pegamos viagem. E aí, agora estamos aí com essa baita média andando com o carro 3.3. Vou deixar aí o próprio título do vídeo, é a média que tá marcando. Tranquilo, já andei agora uns 185 quilômetros, falta mais uns 50 para chegar até o local. E show de bola, uma plantação de soja. Show de bola, no Rio Grande do Sul. E o pessoal que quer comprar um Azira, super indico, desde que tenha pelo menos um histórico aí de revisões, notas de manutenção, principalmente de suspensão e troca de óleo. Não deixe de trocar mais que 7.000 km o óleo do Azira, tá? 5.000 quilômetros para quem anda na cidade, puramente cidade. E é isso aí, fica essa dica. Valeu, aquele abraço aí. Aqui é a região central do Rio Grande do Sul, beleza? Para quem ficou na dúvida aí. Mais um pouquinho do Azira. Aqui. Olha, eu já andei uns 180 quilômetros, não chego a nenhum quarto de tanque, olha só. Incrível. Também 75 litros, né? Mas ele andando na estrada aí, essa média é sempre boa. Andando 80, ele chega em picos de 14, para vocês terem uma noção aí. Beleza? Valeu. Valeu.